Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e eu sei que esse vídeo demorou pra sair, por quê? Porque eu me enrolei pra caramba. Mas antes tarde, do que nukem, e a gente vai falar um pouquinho sobre novidades de Resident Evil Village, lá da Tokyo Game Show. Eu tô comentando agora, porque eu tava esperando, na verdade, pra ver se tinha mais alguma coisa relevante também pra apresentar aqui pra vocês. De qualquer forma, eu cheguei a fazer uma live comentando novidades da revista Famitsu, que teve um artigo sobre o Resident Evil Village. Eu vou deixar linkado nos cardzinhos aqui pra vocês, pra vocês depois verem aí essa live sobre a Famitsu. Então eu não vou comentar as coisas da Famitsu aqui. Eu vou comentar algumas coisinhas sobre aquele mini-doc que passou durante a TGS, o famoso Beautiful Yet Terrifying. Não é verdade? Editor, coloca, por favor, o nosso querido saboneteiro Peter Fabiano falando Beautiful Yet Terrifying. Beautiful Yet Terrifying. Então, gente, eu vou fazer esse apanhadão aí das informações do mini-doc e também de outras mini-informações que eu acho que são relevantes para o assunto. Mas antes, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, porque me ajuda muito. Eu sei que você vai gostar desse vídeo. Por quê? Porque eu tô fazendo com amor. Tô fazendo com amor, passando todas as informações aqui pra vocês, e isso me ajuda muito. E compartilha o nosso canal com seus amigos, que é pra gente chegar logo nos 100 mil inscritos, que ainda é a nossa meta até o final desse ano. Vamos chegar? Provavelmente não, mas meta é meta, né, gente? Até virar o relógio, até 11h59 do horário de Brasília de 31 de dezembro de 2020, ainda é este ano. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras. Gente, eu acho que a primeira coisa importante de comentar sobre a Tokyo Game Show, que eu acho que foi o mais relevante de tudo, que foi mostrado do Resident Evil Village, foram as biografias do Chris e do Ethan, que foram atualizadas no site oficial. Na verdade, foram incluídas no site oficial do Village, que até agora não tem muitas informações a respeito do jogo em si, história e tudo mais. A gente sabe que é uma continuação da história do Resident Evil 7, a gente viu que a história dele chega a um fim, a gente especula que seja o Ethan, o Chris, mais alguém, várias histórias, a gente não sabe ainda. Provavelmente da Mia vai chegar no fim, não é verdade, gente? Coitada. E a Mia, né, gente? Coitada. Mas a Capcom Brasil, ela também colocou esses perfis, tanto do Chris quanto do Ethan, traduzidos nas suas redes sociais. E eu vou ler aqui pra vocês e vou comentar brevemente, porque eu acho bem importante. Apesar de pouca informação, eu acho que tem duas coisinhas, uma em cada perfil, que eu acho que são muito importantes da gente pontuar aqui, pra parar um pouco de um certo disse-me-disse que ainda tem em relação ao Resident Evil 7. Eu vou ler primeiro aqui a biografia do Chris, que é, Chris Redfield é um ex-membro da STARS que sobreviveu a incontáveis incidentes bioterroristas. Então, essa primeira frase tá falando sobre os STARS, Raccoon City, 1998, Mansão Spencer e tudo mais, lá dos primeiros jogos, dos primórdios da franquia, certo? E aí, continuando, fala o seguinte, atualmente, e eu preciso que vocês prestem muita atenção na frase que eu vou falar agora, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavrinhas que eu preciso muito que vocês prestem atenção. Atualmente, ele trabalha como especialista na BSAA. Uma organização anti-bioterrorismo. Então, ele trabalha como especialista na BSAA. Isso faz com que, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês parem de falar que o Chris trabalha com a Umbrella. Tá, gente? No Resident Evil 7, o Chris não está trabalhando para a Umbrella. Isso dá a entender por causa do final do jogo. Porém, na DLC Not A Hero, que apesar de tudo, não foi lá o que a gente esperava, foi extremamente decepcionante, ele já fala logo no começo que ele não está trabalhando para a Umbrella. Ele está trabalhando com a Umbrella. Então, a BSAA e a Umbrella, a New Umbrella, aquela Umbrella Azul, eles estão fazendo um feat, gente. É um collab, tá? Sabe quando duas artistas que você gosta muito fazem um collab, tipo a Anitta e a Cardi B? Eu não sei se você gosta da Anitta ou da Cardi B, tanto faz para mim. Mas sabe, dois artistas fazendo um collab e gravando juntos? Então, é isso. Então, a BSAA está fazendo um collab ali com a New Umbrella, só que o Chris, no Not A Hero, não está muito feliz com isso. Infelizmente, no Not A Hero, a gente não teve muitas informações. Acabou sendo uma coisa muito, 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 muito básica. Foi bem decepcionante. Mas essa informação é bem clara logo no começo da DLC. E essa DLC, ela é gratuita do Resident Evil 7. Então, se você não jogou ainda, ela não é muito boa, mas pelo menos você vai entender isso. Tem uns files interessantes também, que você pode ver traduzidos no nosso site residenteodatabase.com, tanto da DLC Not A Hero, quanto também da DLC Horrorosa End of Zoe. E a gente também tem o perfil aqui do Ethan, que é o seguinte. Ethan Winters conseguiu escapar dos horrores da propriedade Baker anos atrás. Ou seja, lá em 2017, que é quando os eventos do Resident Evil 7 com o Ethan se passam, está falando sobre isso, ou seja, anos atrás. Ou seja, eu acredito que se o jogo está planejado para sair em 2021, o que eu duvido que vá sair em 2021, mas eu acho que a história dele vai se passar em 2021, então se passaram aí alguns anos, se passaram aí pelo menos 4 anos, certo? E aí eu vou falar mais 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas muito importantes também. E eu acho que essas 5 palavrinhas são muito importantes para definir o próprio enredo do Resident Evil Village, tá gente? E que são as seguintes palavras, sob a proteção da BSEA? Ou seja, o Ethan, ele está vivendo sob proteção da BSEA. Então aquela casa em que ele está morando, muito provavelmente foi arrumada para ele e para a Mia por causa da BSEA. Tipo, a BSEA pode ter arrumado essa casa para eles morarem, aí eles estão sempre, né, em vigilância ali, observando como é que está se de repente a Mia e o Ethan apresentaram algum sintoma do mutamisseto. Se de repente tem alguma coisa errada ali, eles devem estar em constante vigilância. E é por isso também que o Chris sabe onde eles estão, então eles não estão se escondendo. Eles sabem exatamente onde o Ethan e a Mia estão. Eles a BSEA. E se a BSEA sabe, muito provavelmente a New Umbrella também sabe. E aí seguindo, sob a proteção da BSEA, Ethan estava vivendo pacificamente com sua esposa Mia até que eventos trágicos destruíram sua vida novamente. Então, esse é o perfil, né, a mini biografia do Ethan no Resident Evil Village. Eu acho que essa parte toda do sob a proteção da BSEA vai ser muito explorada porque a gente já viu no trailer o Chris invadindo a casa dele. Por que será que o Chris invadiu a casa dele? O que há de errado com o Ethan e a Mia pro Chris entrar na casa dele e o pau torar lá? Agora o pau vai torar! Bom, e aí a gente teve, né, gente, esse mini doc dos desenvolvedores que se chamava Winter Comes for Ethan, né? Tipo, o inverno chega para o Ethan, tá? E aí é o famoso bonito e assustador que o Peter Fabiano fala, o diretor também fica falando que é bonito e assustador e tudo mais. E aí eles comentam sobre os diferentes aspectos do Ethan e a sua história completa. Então vai ser sobre isso Resident Evil Village. A gente vai descobrir diferentes aspectos do Ethan, por quê? Porque o Ethan antes ele era um personagem sem rosto, sem muita personalidade, por quê? Porque o objetivo no Resident Evil 7, justamente por ser um jogo em VR, era que a gente se sentisse ali. Então o Ethan não tem muito background, não foi apresentada muita coisa sobre ele, né? E claro que a gente vai ter a história dele completa e provavelmente o seu desfecho também. O diretor do Resident Evil Village é o Morimasa Sato, né? E ele criou o Jack Baker no Resident Evil 7. Isso é muito importante. Ele se inspirou no O Iluminado, que tem o Jack Torrance, que é aquele cara do machado que quebra a porta e fala lá o Here's Johnny, aquela famosa frase, tá? Então ele se inspirou no Jack Torrance do O Iluminado, tanto o Jack Torrance, Jack Baker, né? Pra criar o Jack Baker, tá? E ele mesmo fala que quando eles estavam criando o Ethan, era justamente isso. Era um personagem que era pra não ter muito background, não era pra ter muita história, justamente pra você ser o protagonista, né? você, jogador, ser o protagonista, porém que eles se apegaram com o Ethan conforme eles foram criando aquela história. Talvez porque o Ethan apanha muito, né, gente, no Resident Evil 7? Coitado, né, gente? E o Ethan? Coitado, não é verdade? Entendedores entenderão. Mas, de qualquer forma, eles se apegaram tanto ao Ethan que quando eles estavam desenvolvendo os planos ali pro Resident Evil 8, pro que é o Resident Evil Village, eles falaram, não, vamos colocar ele como protagonista de novo. Por quê? Porque eles gostaram muito do personagem e aí resolveram incrementar esse personagem, dar mais background pra ele, dar um desfecho pra história dele e tudo mais. O diretor de arte, que é o Tomonori Takano, ele disse que, visualmente, o Resident Evil Village vai estar mais assustador do que o 7 e que existe um senso de escala e realismo. Então, mesmo você vendo, por exemplo, a vila toda ali de longe, você consegue ver os lugares icônicos dela. Sabe, por exemplo, Dark Souls? Que você tá, tipo, no alto de um lugar, assim, daí você consegue ver todos os outros lugares pelos quais você ainda vai passar? No Bloodborne também tem muito disso. Tipo, ao longe, você vê ali uma tochinha, sabe? Então, eu acho que vai ter muito disso, assim, sabe? você tá no alto de uma colina, você já consegue ver a vila toda e por onde você vai passar. Então, esse senso de escala e de realismo, né? Quando você tá no alto de uma montanha, na vida real, você também não consegue ver os pormenores? Tipo, quando você sobe no pico mais alto da tua cidade, você não consegue ver e se fica procurando tua casa? Então, é tipo isso. Durante o Minidoc também tava passando algumas cenas ali de gameplay do Resident Evil Village. E eu acho que é o mais próximo que a gente vai ter de um gameplay por um bom tempo, né, gente? Tem se especulado aí que eles não têm o que mostrar ou que o que eles têm pra mostrar não tá satisfatório. Nunca saberemos, né, gente? Só se alguém lá de dentro da capa oficializar isso e a gente sabe que eles não costumam fazer esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, tem uma parte do gameplay que eu achei bem curiosa que é o Ethan rastejando por uma passagem. Além também de imagens do castelo, né, muito provavelmente do castelo, em que lembra bastante o hall da mansão Spencer. E a gente já fez uma teoria aqui comentando sobre, de repente, o castelo ser uma propriedade da família Spencer, que a Alex Wesker, se ela for mesmo a vilã do jogo, ter herdado aquilo e aí, de repente, ela tá construindo o seu próprio império. Veremos. E o Satosan também falou muito sobre a questão do FPS. Por que que eles escolheram a primeira pessoa como perspectiva? E ele fala da palavra imersão. Ele fala que o Resident Evil Village eles querem que seja como um filme de terror. não na questão de jogabilidade, né, gente? Mas, assim, na questão de sensação que você é o protagonista de um filme de terror, assim como foi no Resident Evil 7. E que é por isso que eles querem que o Resident Evil Village seja em primeira pessoa. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas tem um documentário muito legal do Shinji Mikami falando pro canal Archipel, que é um canal japonês em que eles fazem documentários com mentes criativas do Japão. E o Shinji Mikami falou que o Resident Evil 1 ele tava sendo programado pra ser em primeira pessoa e que não foi porque a Capcom na época não tinha experiência com este tipo de gráfico em tempo real, gráfico 3D e que por isso acabou sendo em câmera fixa e gráfico pré-renderizado. Eu vou deixar pra falar mais sobre isso em um outro vídeo que eu quero fazer sobre esse documentário do Shinji Mikami. Mas de qualquer forma, olha aí, galera falando que Resident Evil nunca foi primeira pessoa, o primeiro jogo era planejado pra ser em primeira pessoa. A gente tem Survivor também, Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles, jogos em primeira pessoa e até o Deren que vocês tanto gostam que ele é meio que um semi-primeira pessoa. porque você tá andando em terceira pessoa porém, na hora que você mira no inimigo fica em primeira pessoa. Eles também falaram sobre a história do livro que vai ser uma parte do jogo e durante a entrevista lá pra Famitsu, que eles falam tipo vários nadas, zero informações relevantes, eles falaram que essa historinha do livro vai ser uma parte do jogo, porém, não vai ser jogável. De qualquer forma, tá relacionada com o enredo. No final do documentário aparece o nome tão temido por todas as pessoas que são fãs de Resident Evil que é Masashika Kawata. Bom, eu quero comentar brevemente, gente, sobre esse hate que o Kawata sofre. Eu acho que assim, muita coisa é justificada porque realmente ele é uma... ele deu uma declaração passada muito complicada. Mas, gente, se a gente for pegar uma declaração passada da pessoa e colocar isso pra sempre na ficha corrida dela e a cada oportunidade a gente usar isso contra ela, a pessoa tá lascada. É tipo o Maluf, né? Votem no Pita e se ele não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim. Mas aí o Pita tudo bem, né? O Pita, Deus o tem ou sei lá quem. E o Maluf também porque é político, né, gente? Político não presta. Mas, o Kawata, no passado, ele usou uma frase que era Resident Evil é grande demais para o survival horror. E se você for no site do Resident Evil Village vai estar lá que o gênero do jogo é survival horror. Eu acho que o Kawata todos os dias ele acorda de manhã e ele pensa assim, olha, eu me arrependo dessa frase. Mas também não me arrependo muito não, tá? Eu continuo pensando um pouco sobre isso porque a gente sabe que ele é uma pessoa ousada e que ele tem umas ideias meio malucas. O Kawata, ele tá, gente, na franquia Resident Evil desde muito tempo. Desde o primeiro jogo ele era tipo, sei lá, programador, saca? A maioria das pessoas que são envolvidas com Resident Evil estão ali desde o primeiro jogo. Era modelador de boneco 3D, sabe? Era beta tester do hitbox do inimigo, sabe? Esse tipo de coisa. E hoje são pessoas que estão ganhando um espaço e o Kawata, apesar dele ter feito muitas coisas ruins na série, ele também fez coisas muito boas. Revelations 1 e 2 ele foi produtor. Então a gente não pode pegar só os erros da pessoa e ficar apontando na cara dela. A gente também tem que pegar sempre os acertos. O Resident Evil 7, por exemplo, ao meu ver, é um grande acerto na franquia. E o Kawata, quando eu fui lá na E3 de 2016, onde o Resident Evil 7 foi revelado, a pessoa que tava lá pra fazer as entrevistas com os criadores e infelizmente eu não fui uma dessas pessoas, mas tudo bem, ele era a pessoa à frente do projeto Resident Evil 7 como produtor. Se a gente for culpar, gente, a gente tem que culpar desde o cara que concebeu o design de um inimigo ou de um personagem até o vice-presidente da Capcom, porque as coisas não passam por uma pessoa só. Então a culpa não é só do Kawata, como a culpa também não é só do Peter Fabiano, que é a pessoa que tem levado bastante hate também por causa do Resident Evil 3 remake, né? Gente, o Peter Fabiano, ele foi produtor também do Devil May Cry 5, que ganhou de melhor jogo de ação no The Game Awards. Então é aquilo que eu falei, o Peter Fabiano ele pode ter uma parcela da culpa, mas ele não tem a culpa toda. Como eu disse pra vocês, a culpa vai desde aquela pessoa que tá modelando o hitbox de um inimigo ou o design dele até mesmo o vice-presidente da Capcom. Nenhuma decisão é tomada individualmente pelo Peter Fabiano. E eu falo mais pra vocês. Como o Peter Fabiano ele é um ocidental trabalhando no Japão, é muito provável que o peso, o fardo que ele carrega é muito maior, porque qualquer deslize ele não consegue emprego, gente, mas nem pra limpar cocô de pombo no Japão. Não que seja um emprego ruim, né, gente. Todo emprego é bom, né, gente. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar, já diria o seu Madruga. Mas vocês entendem isso? Que eu, por exemplo, se eu fosse, se eu estivesse trabalhando na Capcom, eu teria que pesar muito mais cada vírgula que eu vou falar, porque já existe uma coisa que aquele vindo de fora lá no Japão não tem o mesmo valor do que o japonês em si. Existe muito tradicionalismo no Japão. Existe mesmo essa parte do você não é um descendente, então você não tem o mesmo valor. E o Peter Fabiano de sermo ocidental trabalhando na Capcom, ele já tem um baita valor. Então, com certeza, ele é saboneteiro porque ele tem que ser. É o famoso quem tem se, pra não falar um palavrão, tem medo. Imagina, o cara dá um deslize, ele como ocidental, seria um deslize cem vezes maior do que se fosse um produtor japonês. Se fosse um Kawata, um Takeuchi. Então, antes da gente descontar todo esse hate no Peter Fabiano, vamos pensar que, às vezes, ele pode estar sofrendo essa pressão por não ser um japonês e que por isso que ele fica, às vezes, metendo os pés pelas mãos e dando essas declarações absurdas que, muitas vezes, nem são por parte dele. Mas é porque ele é mandado falar. Manda quem pode obedece quem tem juízo, né, gente? Agora, se tem um pano que eu não vou passar aqui, é a desastrosa apresentação de Resident Evil Village no domingo. No domingo da TGS. Gente, além deles repetirem tudo o que eles falaram na sexta-feira, que, tipo, então não precisava ter uma apresentação no domingo, eles ainda botaram um cara famoso lá do Japão, o Eiko Kano, pra jogar o Resident Evil Village. Ah, mas você acha que foi o gameplay qualquer? Não foi, não. O que eles fizeram? Botaram uma televisão na frente do Eiko Kano. Cara, eu falando isso, assim, eu tô revivendo esse pesadelo. Botaram uma televisão com tudo coberto, tipo, um pano preto em volta da televisão, que era pra gente não ver nem reflexo, nem nada, né, conforme movimentações de câmera ali, filmando as expressões dele. E a gente só via as reações dele. Ai, que amor! Olha que coisa linda! A gente ouvia o jogo, então, tipo, a gente ouvia os gritos do Ethan e tudo, e as expressões dele de tipo assim, meu Deus, tá vindo um bicho! Meu Deus, peguei uma arma! Meu Deus, tá pegando fogo, bicho! E era isso, né? Basicamente, assim, 100% do que tem em todos os Resident Evil, né? Meu Deus, tá vindo um bicho, meu Deus, tá pegando fogo, meu Deus, peguei uma arma, meu Deus, fiquei sem munição, meu Deus, o bicho está me mordendo, e gritos do personagem. Então, assim, a gente nem sabe, na verdade, se ele realmente jogou o Resident Evil Village, né, gente? Existe até a teoria da conspiração de que ele tava vendo, na verdade, sei lá, um compiladão de sons, um compiladão de imagens ali, ele só comentando um monte de bobagem, seguindo um script pré-combinado. Afinal de contas, como a gente vai saber o que que é verdade e o que não é? A gente não viu, eu achei uma baita de uma bola fora da Capcom, eu achei um desrespeito isso, eu acho que se eles não tem um gameplay pra mostrar, não tem que botar um cara ali, aleatório, pra jogar e tudo coberto e a gente só observando as expressões dele. Eu achei um desrespeito, eu achei um absurdo, eu achei ridículo, sabe, com quem tava ali assistindo ao vivo, eles tem que pensar que não é todo mundo que tem o horário nobre do Japão, porque lá era nove horas da noite, mas pra nós aqui era nove da manhã, tem gente assistindo de madrugada, sabe, então eles tem que pensar um pouco que as coisas não são feitas só pro público japonês, como foi dito que o público japonês adorou. Beleza, então lança o Village só no Japão, dona Capcom, pra ver se vai ter algum sucesso de venda, se vocês depois vão continuar conseguindo vender os outros jogos. Ah, que palhaçada, viu? Mentira, a Capcom não vende só no Japão não, por favor, tá? Por favor, por favor, por favor, eu no fim das contas eu sou agado demais da Capcom, viu? Puta merda. Enfim, eu achei uma palhaçada, eu achei uma bola fora, a Capcom, ela já tá com a imagem dela ruída, por causa do que aconteceu no Resident Evil 3 remake, que muita gente não curtiu, muita gente falou que o jogo deixou a desejar e realmente deixou, então eu acho que o que eles estão fazendo agora, talvez não tenha conserto, sabe? Talvez a imagem deles fique manchada pra sempre, e em vez de eles consertarem a imagem que já tá, que já não tá boa por causa do Resident Evil 3 remake, eles ainda tomam essas decisões tão absurdas que não dá pra entender, e não tá dando pra defender não, viu Capcom. Eu tô vendo pessoas perdendo o interesse no Village por causa dessas decisões equivocadas. Se não tem o que mostrar, não prometa, não fica prometendo novidades em agosto, novidades não sei quando, e aí chega lá não tem nada. E o pior, pior é quando além de não ter nada, é simplesmente não ter nada literalmente, porque agosto, que eles prometeram as novidades lá do Village, não teve nada, eles não avisaram ninguém que ia ter atraso, eles esperaram literalmente o mês virar pra falar, gente ó, não teve nada, tá em agosto, a gente pede desculpa que a gente prometeu pra agosto, mas não teve nada, e vai ficar só pra Tokyo Game Show. Oi? Por favor, sabe, nós somos os seus consumidores, então, eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito com os seus consumidores, japoneses ou não, viu dona Capcom? Então, esse pano, eu não passo pra senhora. nota zero. As próximas atualizações do Village agora ficaram para o inverno do Hemisfério Norte, eles colocaram This Winter, né, tipo, este inverno, que pra nós vai ser o verão aqui, ou seja, entre o período de dezembro até março, que é quando acaba o nosso verão e a gente entra no outono e eles lá entram na primavera, né, no caso. Então, a gente vai ter que aguardar aí pra ver quando que a gente vai ter novidades. As pessoas especulam um pouco sobre The Game Awards, que é em dezembro. Eu realmente não sei, eu não vou, não vou mais ficar esperando. Até teve um evento aí da Razer que a galera ficou esperando novidades do Village só porque a Capcom retweetou o evento da Razer e no site deles no cronograma tava Village Showcase e no fim das contas eles mostraram o segundo trailer de novo e de novo e de novo. Não é que eu quero ver, gente, o jogo inteiro antes dele sair. Eu quero que a Capcom cumpra as datas que ela promete. Se ela prometeu agosto, tem que ser agosto. Senão, não dá uma data. Entende? Senão, não precisa dar uma data. Não precisa falar quando. Fala, gente, por enquanto é isso que vocês vão ver. A gente vai ficar aí agora um bom tempo trabalhando no jogo e a gente não sabe ainda, não tem previsão de quando vai trazer novidades. Comunicação, sabe, Capcom? Comunicação. Eu acredito que os senhores tenham um departamento de marketing e de social mídia só pra isso. Então, vamos usar? Vamos usar. É que nem o cérebro. Você pode usar, né, gente? O cérebro é pra gente usar, não é pra ficar de enfeite dentro da nossa cabeça. Agora, vamos pra parte em que a Capcom tocou nos coraçõezinhos, né, gente? E eu acho que foi a única coisa que prestou da Tokyo Game Show em relação ao Village, né, gente? Eu não vou falar aqui sobre a série de animação que também foi anunciada durante a Tokyo Game Show porque a gente já fez vídeo sobre isso, mas os produtores disseram que estão fazendo o possível pra trazer Resident Evil Village pro PS4 e pro Xbox One. Depois dessa declaração também apareceu lá na PlayAsia, no site playasia.com, Resident Evil Village listado pra PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X, né? E aí o pessoal já falou bom, já tá confirmado. Assim, eu acho que a partir do momento em que eles prometeram, que eles falaram assim a gente tá tentando mas a gente não promete nada, querido, vocês vão ter que dar o jeito de vocês, senão não teria falado, né, gente? Então assim, já tá confirmado, gente, que vai ter pro PS4 e pro Xbox One. O que eles estão fazendo é pedir confete, né, gente? Então assim, confirmado já tá. E a PlayAsia, gente, essa política de listar jogo é muito comum. É basicamente assim, ó, a gente tá abrindo espaço no nosso banco de dados aqui da nossa loja virtual pra esse produto. Não tem data, não tem sinopse, não tem nada. A capa, foi uma capa que eles improvisaram ali, tá, uma capinha improvisada e é basicamente isso. Então, não vai ser isso que vai confirmar que vai sair Resident Evil Village pro PS4 e pro Xbox One. Os produtores confirmaram. E eles, não, não vão prometer nada, queridos, agora já foi, tá? Agora que já falou, dá teus pulos. Na verdade, já tá, gente, já vai ter o Village pro PS4 e pro Xbox One. O que eles tão fazendo é frescura, tá, gente? Eles tão querendo biscoito. Você vai dar esse biscoito pros produtores que botaram o cara ali pra jogar com uma tela preta, tampada, e a gente só ficar observando as expressões dele? Não. Bom, gente, esse foi o apanhado de notícias aí do Resident Evil Village na Tokyo Game Show. Depois vai lá ver o vídeo que eu falei da entrevista da Famitsu. Não tem muitas coisas novas, mas você vai me ver pistolar bastante. E, claro, a gente sempre aproveita pra puxar outras informações pra incrementar um pouco e vocês não perderem o tempo de vocês. Então vai lá depois, dá uma olhadinha. Tem bastante vídeo também na nossa playlist do Resident Evil Village. E tem também os vídeos aí sobre a série de Resident Evil de animação da Netflix. Fica ligado aqui no Resident Evil Database porque a gente tem aí em produção, no momento, só que a gente saiba, além do Resident Evil Village, né, a gente tem também essa série de animação da Netflix que é a produção da Capcom com o estúdio TMS que vai ser distribuído pela Netflix. A gente tem a série live action da Netflix da Constantine Filme e a gente tem também o reboot dos filmes de Resident Evil também da Constantine Filme. Então são quatro produtos já confirmados, esses são os anunciados e que a gente vai cobrir aqui. Então fica ligado aqui no Resident Evil Database, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade do universo de Resident Evil que a gente sempre tenta trazer as melhores e as mais críveis informações pra vocês. E se você gosta do nosso trabalho, você pode ser um subscriber, um sub, lá na plataforma de cor roxa, concorrente aqui do YouTube, a gente evita falar o nome pra evitar problemas, mas o nosso editor vai pôr, ó, lindamente, aqui na tela pra nós o endereço. Você pode ir lá e dar o seu sub. Se você tiver Amazon Prime, você pode dar o sub pra gente de graça, porque tá incluso no pacote do Amazon Prime. Aí além de você ter o Amazon Prime Video, Gaming, Music, frete grátis na Amazon, daqui a pouco o próprio Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, vem na tua casa perguntar se você quer um suco de laranja pra dar uma relaxada, né? Você ainda pode dar um sub pra nós. Se você quiser assinar o Amazon Prime, o plano anual dele sai por R$7,90 por mês. Se não, é R$9,90 por mês no plano mensal. E além de todos esses benefícios, você pode apoiar o nosso canal. Se não, você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro embaixo do player a partir de R$2,99 por mês. Tem outros planos também. Dá uma olhadinha nas nossas recompensas. E se você também quiser, você pode ser um apoiador lá no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Então, gente, pra ser um assinante Dataflix, né? Você... Olha, tem pra todos os bolsos, gente. Tem planos pra todos os bolsos. É só você querer que a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigada, seu lido, sua lida. Maravilhoso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Maravilhoso.